Este é o processo que Deus traz a Deus Uma nova criatura Deixa de andar na horizontalidade e procura verticalidade Acenda a espiritualidade na tua vida Deixa a cruz do Cristo Se levantar na sua vida, pega a cruz, a tua cruz É, você mesmo Todo dia eu olho para a minha cruz, Pedro de Almeida Vamos lá Ele cai na minha cruz É eu com as minhas imperfeições, com as minhas incoerências Eu estou tratando, eu no tempo que Ele quer É do jeito dEle, não é do jeito meu Porque o jeito dEle é o melhor para a minha vida Quantos estão entendendo essa fala? Segundo a coisa que eu aprendo aqui É que quando o Cristo demora a vir na nossa vida Te dá essa impressão que Ele se atrasa É porque Ele quer nos ensinar esperança Diga assim Esperança Que não é fé E que também não é sentimento Esperança é algo muito maior do que fé Do que sentimento São coisas diferentes Esperança Esperança Tem a ver com a abolição da sua existência Com o ritmo Que Deus quer dar a tua vida Pelas empolgações Mediante circunstâncias Que você não vê saída Esperança Esperança É o momento que Deus te levanta De uma situação Para situações que na verdade Não existem soluções Mas diante de toda a visão tapada De tudo aquilo que não aparece Tem que evoluir E evoluir dentro de você A chama Que aquece o teu coração Da esperança De que as coisas vão mudar Que a situação não vai continuar assim Que Deus é maior do que qualquer doença Ou enfermidade Deus é poderoso na minha vida As promessas que Ele fez na minha vida Vão se cumprir Não importa qual seja a dificuldade que eu esteja A esperança Que faz olhar o mundo com os olhos de Deus Sabendo que não existe coisa ruim Que Deus não possa resolver Quando você Esperança Quando você olha na nação Nos pés de Jesus Esperança Quando você olha pela fé Olhando pelo coração Ela impulsiona a fé no seu coração Ela te faz ter certeza E ter fé Esperança Ela só gera no atraso Quanto que eu entendi Você está decepcionado Pelas expectativas Que você Teve diante da tua fé Deixa a esperança Acionar a sua avaliação E Deus vai fazer coisas grandes Quantos querem a esperança no coração? Olha esse mundo aí Que não é que isso Vocês já viram falar assim Pastor Você ouviu o Rio de Janeiro Como está Que citação Eu falei Situação sim Porque vai ter Copa do Mundo Se não ninguém estava lá Esses dias O meu irmão chegou para mim E disse assim Pastor O Brasil tem jeito Eu lembrei de uma frase Que um senador gaúcho Lá do grande Pedro Simão É uma das variedades Gente séria Na política hoje Perguntaram para ele Senador O Brasil tem jeito Mas por que não resolve Falta vontade política Agora o mundo todo Está vindo para o Brasil Para ver a Copa O que eles vão fazer? Põe um exército Para levantar a poeira Para Porque traficante É que nem barata Quanto mais mata Mais surge Vai resolver o problema A minha esperança Não está em política Não está em deputado Não está em nada disso É a parousia Todo dia Todo dia me levantar E se ele vem Ele vem E ele vem Ele virá um dia Para colocar ordem na casa E que ele vem Ele vem saltando sobre os montes Ele vem Ele é o rei dos reis O senhor dos senhores Ele venceu a dor A morte A cruz Os carros Ele ressuscitou Ele não é mais o Cristo Fatiado de meu Deus Nada Ele é o senhor Vencedor Os céus e da terra É ele que está no comando Da minha vida Da sua vida Da nossa vida É ele que está fazendo A grande obra Que ele tem para fazer Em nossa vida Ele não tarda Ele fará Que ele começou Na sua vida Ele vai terminar O fim Diga para o mundo O fim dá tudo certo Você me pergunta Mas por que ele não está Tudo certo Porque ainda não é o fim A hora que chegar Você vai ver Quantos creem Diga amém Amém A terceira e última lição Que eu aprendo Nesse texto É por que Jesus demora Basta a impressão Que ele se atrasa É porque ele quer Nos ensinar Que o tempo Presta atenção O tempo Está Nas mãos Dele Há um versículo Que me entusiasma Muito Porque é Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje E será eternamente O tempo está passando Se o grupo de jovens Amiga de Céu As pessoas Estão ficando velhas Na verdade Mas sabe qual é a minha alegria? Qual? Você também Todos nós Estamos ficando velhas Olha no teu espelho Veja o teu Veja o teu autofotografia Há dez anos atrás Você olha Você fala Meu Deus O que aconteceu? O bom é quando você olha Nossa Estou melhor do que eu estive Eu me lembro Quando eu me casei Em 1955 55 quilos 1984 O Jotão Márgo Naquela época Era super mágoa Era hiper mágoa Quando estava de frente Parecia que estava de lado Não estava de lado Só dava Tchau Tô embora Tempo Tempo Agora tem uma coisa Quanto você tem mais de 40 aí? Mais de 40 Levanta o mão Fica tranquilo Vitor Lugo Isso assim 40 É a velhice da mocidade 50 É a mocidade da velhice Se me perguntar Depois dos aí Eu não me pergunto Eu não quero responder Tempo passa Você viu os meus filhos Escrevendo Mas o tempo É uma pura ilusão Porque se você está em Cristo Não muda muita coisa O tempo Já disseram O tempo é o seguro da razão O tempo mostra todas as coisas O tempo também mostra A depuração da tua fé Quanto você evoluiu Deus está dizendo Filho não se preocupa Esses dias Há uma discussão Na televisão O pessoal diz O sol vai explodir Meu Deus Aí o senhor falou assim Mas só daqui a 5 bilhões de anos O que tem a vida A minha realidade O negócio é esse O sol vai explodir O que me interessa Saber O que vai acontecer O que vai acontecer Daqui a 5 bilhões de anos Eles estão dizendo Vai haver uma evolução Os ratos Vão virar dinossauro de novo Meu Deus do céu Que conversa mais mole Eu só sei de uma coisa Você não consegue Viver Seguir o mundo Diz pra mim Se pastor O senhor vai viver Mais de 120 anos Para com isso Está amarrado Em nome de Jesus Eu quero ter vida Com Deus Mas não Exatamente Esse dia eu fui no aniversário Da minha avózinha 100 anos Aí eu falei Vamos com a família toda Porque talvez seja O último aniversário da avó Morreu o pai Morreu os irmãos Morreu tudo E a avózinha Ela 100 anos Uma gracinha Velhinha Fizeram um bolinho Mato todo de coça Minha avó Ela não tem Uma variz na perna 100 anos Nunca a coisa que ela tem É uma pressão alta Pressão baixa Que o médico Se não cuidar Morre Então Tão baixo E aí O que que aconteceu Eu fui com a família Ela vai rir Ela vai assim Deus te abençoe Ela lembrava de tudo Tudo Você vai rir No meu aniversário Eu te venho Irmãos Ela já está com 104 anos E eu vou ter que Eu não me mergulhar Ela era de novo Entendeu Você ri Mas é bom viver Tanto Mas nem tanto Porque tem um momento Da nossa vida Que vai passar Não adianta Eu odeio falar com pessoas Que não tem o cima A pessoa tem que saber A idade que ela tem O tempo que ela está vivendo Ela tem que curtir Aquele momento Ninguém Como diz um pensador Ninguém foi É tão sábio É tão sábio a ponto De dizer Que gostaria de viver Sem mais novo Porque quem vive bem Ele nunca tem saudade Da juventude Porque a juventude É um processo De evolução Da vida dele Deus quer que você Acenda No universo maior Que você cresça Que você evolua Que você envelheça Com graça Deus não quer Que você perca A beleza dele Na tua vida O tempo passa Mas Jesus não passa Nunca Ele é o mesmo ontem Hoje Eternamente Eu posso até passar Mas aquele que faz A vontade de Deus Esse permanece Para sempre Então você tem que ensinar Que o tempo está na mão dele Você não vai deixar De receber bênçãos Que Deus prometeu Na sua vida Porque Deus Não é homem Para que limita E nem filho do homem Para que se arrependa Tudo que ele prometeu Na sua vida Ele fará cumprir Porque ele é Deus E ele será glorificado Eu quero ser Um velho elegante Eu quero ser Um velho elegante Nada de velho Deixar Perdoar os outros Fique a crítica Deus é o Deus Eu sou um velho elegante Está pregando Eu não puder Estregar Estou escrevendo Enfim Fala para o irmão Curta o tempo Tempo de Deus Ele quer nos ensinar Que ele está menso Tem coisas Na minha vida Que eu queria Tanto não chegar Olha o Deus Por que que não vem Hoje vem Fazendo não mais importância Entendeu? Para mim é como se Não tivesse nada Porque eu amadurecito Essa coisa Deus te faz assim Ele deixa você Preparado Disse para Jeremias Desse a casa do oleiro Veja lá O que está acontecendo Estava Deus tratando O oleiro Trabalhando o vaso O vaso estava quase moldado O oleiro quebrava Ele fazia de novo O vaso estava ficando Comido para agora Ele vai arrumar Tirar uma pedra E mexer de novo Depois aí Depois daquele processo Eu todo dia Colocar o vaso no forno Depois tem o processo De esmaltação Depois ele Deus diz assim Assim a casa de Israel Nas minhas mãos Ele trabalha na gente O oleiro está aqui Nesta noite Está tratando A sua vida Tem gente que não se deixa moldar Principalmente nessa época Quando as pessoas Correm de igreja Para a igreja Achando que a solução É essa que eu quero Não quero ser moldados Que tem de crente Por bolê Principalmente aqui em Curitiba Campinas Então tem um grupo Que fica parceiro Nessa época Conversa com essas pessoas É a mesma coisa Reclamando de pastor Reclamando de irmão Eu não gosto De pó Então ótimo Fica no mundo Lá está cheio Deus está no processo Ele está trabalhando Em nossa vida Glória a Deus Eu não estou que vai ser Eu sou eu de ser Vou te dar isso Eu sou eu de ser Eu sou eu de ser Eu sou eu de ser Eu sou eu de ser